Boa notícia para o pessoal de Sagres. A Prefeitura anunciou a possibilidade da implantação de uma unidade da indústria Portage, que faz ternos, confecções, é de Adamantina. A unidade seria no bairro Placa 28. Por enquanto, haverá uma sondagem para pessoas de Sagres que queiram trabalhar em Adamantina. Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz. Realize seus sonhos em nosso comércio. Neste ano serão sorteados R$ 100 mil em vale-compras, 4 motos zero quilômetro e um terreno de R$ 50 mil, totalizando mais de 100 prêmios. Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC. Lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online. Participe da campanha e faça história junto com a ASEOC. Nesta segunda-feira estivemos visitando a empresa Portage, no município de Adamantina, onde o empresário Giovanni, o Gil, nos recebeu com muito carinho, com muita atenção. E nós fizemos uma proposta de agariar pessoas em Sagres para trabalhar na empresa dele em Adamantina. E até mesmo, como ele é um empresário que atualmente investe no município de Sagres e gera aproximadamente 16 empregos em suas empresas, que é dentro do município de Sagres, ali no bairro Placa 28. Então, achamos que bem ter essa conversa que já vem há mais ou menos um ano que a gente vem com essa prioridade, né? De trazer até uma parte da empresa dele ali no município de Sagres, mais propriamente dito, no bairro Placa 28. Então, nós recebemos aí o sinal verde, gerar emprego e gerar renda, cadastrar as pessoas que têm qualificação profissional. E nesse cadastro, nós vamos ver quantas pessoas nós temos no município que tem a intenção de trabalhar nesta área. O Carlos, o pessoal tem que levar o currículo no CAS. Já vai ser pego as inscrições, as pessoas interessadas em Sagres, pode estar procurando o CAS, a assistência social lá, vai entregar lá o seu currículo, fazer a sua inscrição e assim que a gente formar a turma do pessoal de Sagres lá na empresa Portage. Suma importância a pessoa se especializar realizando cursos de aperfeiçoamento. Então, é isso a dica que a gente dá para toda a população em geral.